De repente a gente foi filmando e de repente printou um clipe, sabe? Olha, que legal. Então tá tudo pintando assim, na verdade das coisas, hein? Para o grande amor, eu desenho a flor Quem me tatuou sabe que isso nunca vai sair Bem como as promessas que fiz Daquelas que eu não esqueci Penso o dia inteiro, lembro do seu cheiro Brinco com o espelho como se fosse te encontrar Daquela maneira que já diz E a gente fica por um bris Vamos pra minha casa, vamos ver o mar Há muito tempo eu venho querendo te encontrar Depois cê me pergunta que signo que eu sou O importante agora é fazer valer o amor E eu não penso em mais nada E deixo voar pela madrugada Para o grande amor, eu desenho a flor Quem me tatuou sabe que isso nunca vai sair Bem como as promessas que fiz Daquelas que eu não esqueci Penso o dia inteiro, lembro do seu cheiro Brinco com o espelho como se fosse te encontrar Daquela maneira que já diz E a gente fica por um bris Mas vamos pra minha casa, vamos ver o mar Há muito tempo eu venho querendo te encontrar Depois cê me perguntar que signo que eu sou O importante agora é fazer valer o amor E eu não penso em mais nada E deixo voar pela madrugada Enquanto eu não penso em mais nada E quando tudo acaba eu sei aonde vou E quando estou contigo Já sei o que eu quero Quando estou contigo Já sei o que eu quero E cobro minha vida Lembro quem eu sou E eu não penso em mais nada E eu não penso em mais nada E deixo voar pela madrugada Enquanto eu não penso em mais nada E quando tudo acaba eu sei aonde vou E cobro minha vida Lembro quem eu sou Lembro quem eu sou